O PAN continua sua missão, abrir caminhos para que o desenvolvimento ande por todo o estado. Estradas que antes eram desafios, hoje são utilizadas por motoristas com segurança e tranquilidade. Aqui dá para se ter uma ideia do que o PAN tem realizado em municípios onde assentamentos e povoados dependem das estradas em sinais. A estrada foi recentemente aberta. Nos dois lados é possível ver ainda a quantidade de areia retirada para que este local virasse uma estrada. Nós estamos no município de Tarsinópolis e fica a cerca de 450 quilômetros de Palmas. Aqui, trechos intrafegáveis onde pessoas e mercadorias dependiam de animais eram comuns. Neste trecho, onde as máquinas do PAN ainda não chegaram, dá para se ter ideia da dificuldade dos veículos trafegarem. 18 anos Aí eu ia de pé, 7 quilômetros, comprava os três, ia trazendo uns pouquinhos, até chegar aqui. Faziam várias viagens? Várias viagens, vinha aqui, outra hora a mulher ia, eu ficava, pegava o animal com a cara, ia buscar, depois meu menino comprou um carrinho, aí era vindo, ou de carro sofrendo, ou de moto caindo na estrada. Você chegou a cair de moto? Não, mas não foi só eu não, foi eu, foi mulher, foi pico, os amigos tentavam vir aqui, isso aí era o comum. Porque a estrada é muito importante. Assim, as máquinas do PAN vão abrindo estradas, aproximando pessoas e proporcionando uma vida nova para quem antes estava esquecido.